Outra discussão, Vila, que eu queria trazer, até para a gente encerrar aqui a nossa conversa, sobre a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem aí, está previsto, deve ser em setembro só, depois do recesso, mas se fala bastante sobre a indicação de André Mendonça, que o presidente Jair Bolsonaro falou que gostaria de um evangélico, ele até usou esse termo, terrivelmente evangélico. Até eu estava conversando com uma evangélica e ela falou que se sente muito mal quando ela ouve esse termo. Os jornalistas estão falando terrivelmente evangélico e tudo mais, ele é pejorativo. Mas foi utilizado pelo próprio presidente quando ele falou que queria alguém evangélico. Está aí essa reportagem, a gente até fez um levantamento aqui no UOL, e pelo menos um terço dos senadores deve apoiar a indicação dele. Hoje, conversando com Omar Aziz, no All News das Oito, ele disse que neste momento não indicaria André Mendonça, mas iria esperar a sabatina. O que você acha, Vila? André Mendonça deve ir? Não? A história de ter um evangélico lá no Supremo, como defende o presidente Bolsonaro, faz sentido? Não faz? Olha, o que vai ocorrer é que ele vai ser aprovado. Isso aí é líquido e certo. Excetuando o período do Floriano Peixoto, que teve uns probleminhas com o ministro do Supremo, o Floriano era um gozador, chegou a nomear até médico e general, e o médico foi bem, o Barata Ribeiro, que é nome de rua, Copacabana, Rio de Janeiro, ele foi bem, ficou um tempo lá, era um republicano histórico, abolicionista, mas não podia. A questão, indo para o século XX, deixando de lado o século XIX e o século XXI, todos os ministros indicados pelos presidentes da república foram aprovados. Alguns tiveram um pouco de dificuldade no governo Jango, mas eram bons ministros. O Evandro Lins e Silva, por exemplo, que depois vai ser cassado pelo adicional número 5, era um ministro muito certo, todo mundo sabe, e teve alguns problemas, mas por razões que foi aprovado, por razões que envolviam a política naquele momento. Eu não sei se é por vício, ou porque eu gosto de me flagelar depois de assistir às sessões do Senado, da forma como eles sabatinam o candidato. O candidato já é, na prática, ministro. Primeiro, tem uma coisa muito desagradável, que eu acho, o candidato indicado pelo presidente da república tem de visitar todos os senadores, fica um beijamão intolerável, eu acho isso muito ruim. No caso brasileiro, a gente tem de comparar com os Estados Unidos, porque nós somos dois países presidencialistas, não dá para comparar com a Europa. No caso norte-americano, teve rejeições de ministros, ou teve também casos de indicação de possíveis ministros, que o presidente retirou a indicação, até casos relativamente recentes. No nosso caso, não. Agora, nós sabemos que para ser ministro é necessário ter mais que 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Essas são o que é necessário. Terrivelmente evangélico, ou qualquer coisa do gênero, é um verdadeiro absurdo. Agora, não será a primeira vez também de alguém que, com poucas... com uma formação jurídica um pouco questionável, chega ao Supremo. Nós tivemos episódios recentes de pessoas que realmente eram muito ruins e que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Então, não será o único caso. Agora, deveria ser... Eu vivo no mundo do deveria. O Senado deveria não apreciar essas questões, tendo em vista as graves acusações que envolvem o presidente da República. Era necessário primeiro resolver as acusações que envolvem o presidente da República com corrupção, casos gravíssimos no genocídio que nós vivemos, e depois resolver essas questões, aí sim apreciar a indicação do presidente da República. E não tem problema o Senado, o Supremo, funcionar com 10 ministros. Já funcionou com 10, já funcionou com 9. Esse, portanto, não é o problema. Agora, as sabatinas só vão lá legitimar o indicado. Dificilmente, mas dificilmente seria rejeitado. Eu acho que é impossível ele ser rejeitado. Ele é fraco? Ele é fraco. Ele vai pagar pedágio, que é uma expressão que o pessoal usa, vai pagar pedágio nos primeiros anos. Assim como outros pagaram também, alguns. Alguns pagaram pedágio. E depois ficam relativamente independentes. Agora, eu não acho que é um nome mais adequado, mas os nomes que o presidente queria apresentar eram esse, o Aras. Tinha um membro, um juiz, prefiro chamar juiz, porque ministro é um nome horrível. Antigamente não era ministro, era chamado só de juiz. Mas do STJ, e tem alguns nomes que estavam correndo por fora. Inclusive, aqui de São Paulo, chegaram a falar em alguns nomes. Mas era esperado que fosse, na verdade, o André Mendonça. Não me parece o melhor, mas vai acabar sendo aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrar que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é presidida, e eu não tenho nada contra, não é nenhuma discriminação, mas por alguém que tem curso médio, ensino médio. Esse presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem ensino médio. Como é que alguém, me desculpe, eu posso falar assim, vai presidir a Comissão... Se eles tivessem notar o saber, eu conheci várias pessoas que tinham ensino médio, inclusive na USP, que Maurício Tratenberg, podia ser um grande cara. Mas não é o caso do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é presidente da CCJ. E, convenhamos, não é o local mais adequado, porque ele não conhece nada de Constituição nem de Justiça. Eu queria saber do que ele conhece. Agora, o que vai acontecer? Eles vão chancelar o nome do André Mendonça, vão fazer aquelas sabatinas. Eu já assisti sabatinas, nem vou contar algumas coisas. São horrorosas. E aquilo é um... O Senado não cumpre suas atribuições. Devia ser uma sabatina séria. Não será. Ele deve receber uns três, quatro votos contrários na comissão e no plenário, quando muito. Até o momento, só um senador diz que vota não. Jorge Cajuru. Até hoje, hoje, nesse instante. Só um que disse não. Os outros diz que estão indefinidos. No fim, vão acabar votando. Porque fica sempre... A impressão que dá para mim, não sei se é verdade, é que a pessoa prova porque pode ser que um dia ele vai jogar uma ação minha. Fica implícito isso. É uma coisa ruim. Eu acho que pode ser que eu esteja até equivocado. Mas fica esse dando que se recebe. Fica uma coisa muito ruim. Eu acho que deveria ser um grande cara. Mas não vai ser.